Isso da equipe adversário. Beleza! Vai ser ali um espreitador gasto. Eu falo nice. Você fala o quê, mano? O próprio Victor pode fazer uma pop, pegar uma informação. Então, acho que da X7, agora, é esperar o time do Opting gastar um pouco mais disso. É porque eu não lembro. Quando é muito da hora, assim. Caralho, amassou, primo. E essa dobradinha varanda XR é forte demais. O Marvody pega o primeiro, vem a pop do Victor. E o bait acontece. E o round já foi. Já foi, o Yane também pegou o dele. O Marvody tinha mais! Sabe por que o Yane tem tanta kill também? Ele pega umas oito kills todo o eco desse aí, ó. Com a Marshall, velho. E aí, soma com o jogo todo e dá umas trinta. No tema de E, apenas mata, pois aproveita o econômico. Vocês estão... Clickbait, cara. Mais 29. 25 foram no eco? Não concordo.